Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nesse vídeo aqui eu vou estar comentando um assunto muito triste, tá? É sobre uma manchete que eu li num site de notícias aí, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo devido às alegações dos médicos, né? Americanos, do prefeito de Nova Iorque, tá bom? Pela qual os negros e os latinos estão morrendo, tá bom pessoal? Então, a manchete dizia assim, ó, a maioria dos mortos pelo coronavírus na cidade de Nova Iorque, a mais afetada pela pandemia nos Estados Unidos, são latinos e negros, informou nesta quarta-feira o prefeito Bill de Blasio, prefeito de Nova Iorque. A maioria das mortes em Nova Iorque ocorreu nos distritos de Queens e Bronx. Na coletiva de Blasio, a médica e comissária de saúde de Nova Iorque, Oxir e Bardot, reforçou que é disparado, obedece a baixa remuneração da comunidade latina. Assim como acontece em outras cidades do país, como Chicago, o novo coronavírus afeta os latinos de forma desproporcional. bom pessoal, agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comentar o que eu acho disso, tá? Bom, na entrevista, né, que a médica Oxiris Bardot, ela disse que isso acontece pelo fato dos latinos terem baixa remuneração, né? Então isso quer dizer que se a pessoa for pobre, ela tem mais chance de morrer? Tem mais risco de morrer só porque a pessoa é mais pobre? Ou eles estão separando os americanos dos latinos? E aí, na hora de usar o respirador, estão dando preferência aos americanos? Hum... Ó, pessoal, na minha opinião, o que está vendo é uma discriminação, tá? Isso sim. Por quê? Eu acho que, né, não tem nada a ver. o que a médica Oxiris Bardot disse em sua entrevista. Por quê, né, se uma pessoa for pobre e bem atendido, as chances, né, de sobrevivência são iguais, né, dos ricos, né? Não é mesmo? Então, eu, eu acho que isso não tá certo, né? Bom, pessoal, é, assim, aqui no Brasil, Brasil, a gente tem o costume, né, de receber bem os turistas, né? Principalmente os americanos, quando vêm aqui pro Brasil, né? E quando o brasileiro vai pros Estados Unidos, não é assim que ele é bem, ele é recebido nos Estados Unidos. Isso que é o problema. A gente recebe tão bem as pessoas, né? E quando o brasileiro vai pra outros países, o brasileiro não é muito bem recebido. O brasileiro é discriminado, sim, porque eu já sofri discriminação e sei como é ruim. Não é mesmo? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de passar pra vocês hoje. E essa é a minha opinião, né? Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Se tiver um bom atendimento, né, as chances de sobrevivência são iguais, não é verdade? Eu acho que é o que eu disse mesmo, né? Na hora de usarem o respirador, os aparelhos pra respirar, eles estão dando preferência aos americanos, estão deixando os latinos e os negros de lado. Eu acho, na minha opinião. posso estar enganado também, né? Posso estar enganado, tá? Bom, pessoal, então era isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui, tá? E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal, tá? E se você puder se inscrever, você que gostou do vídeo, pra me ajudar a fazer novos vídeos, tá? E eu agradeceria muito. Tá bom, pessoal? Então, tchau. Até a próxima. Ah, é. Lembrando aqui, pessoal, tá? Que os números de mortes causada pelo coronavírus nos Estados Unidos, o número de mortes diariamente é de duas mil pessoas. Tá morrendo duas mil pessoas nos Estados Unidos por dia. Tá bom, pessoal? Então, tchau. Até a próxima.